Música Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani convidei novamente meu querido amigo doutor Gabriel Kaminski para aquele quadro que vocês adoram, bioquímica na boi. Galera, muito, mas muito se discute por um tema específico das mulheres. Hormônios contraceptivos, os famosos anticoncepcionais, até onde eles atrapalham na sua performance física, até onde eles vão atrapalhar você a perder aquela barriguinha, até onde eles melhoram ou pioram a sua performance física e a simetria, a linha do seu físico. Nós trouxemos um doutor em ciências farmacêuticas para trazer um pouco de estudo sobre isso, dentro do que tem, porque não existe muita coisa, né doutor? Não, não. Sobre anticoncepcionais de performance. A gente tem mais prática, né? É o que a gente observa, na verdade. Então vamos começar falando sobre esteroides, né? Anticoncepcionais são esteroides. Nossa! Existem quatro classes de esteroides, tá? Uma delas são os androgênicos anabolizantes, que são os derivados de testosterona, e os anticoncepcionais são derivados de hormônios femininos. Então a gente tem a primeira geração de anticoncepcionais nos anos 60. Os anticoncepcionais de primeira geração geravam muita náusea, dor no seio, porque você acaba induzindo uma menopausa quando você faz uso de anticoncepcional. Então é uma menopausa induzida. E junto com a menopausa vem todos os efeitos colaterais da menopausa. Então estradiol é o pior hormônio feminino para, quando a gente fala em termos de performance hormônios e desenvolvimento de um físico. Por quê? Quando a gente tem o eixo HPT e a gente começa lá na hipófise e tem produção de GNRH que vai atuar na pituitária para liberar os hormônios folículo estimulantes. FSH, LH, que vão lá no homem, no testículo, fazer a liberação da testosterona. E a testosterona então vai ser convertida a estradiol ou de hidrotestosterona. Veja só, no final do ciclo de produção de hormônios, no final do eixo, você tem um feedback para inibir a produção de mais hormônio. Então quando você tem uma fábrica, quando você produz o suficiente, alguém tem que dizer que deu, que chega, pode parar. E os hormônios que fazem essa parada na produção, no estímulo de produção lá no cérebro, são os que estão no final da cadeia. No caso, testosterona, dihidrotestosterona e estradiol. Então quando você tem estradiol demais, você inibe toda a cascata hormonal. E aí quando você tem um estradiol sintético, um hormônio sintético, ele também vai inibir toda a cascata. Só que agora você não tem os outros hormônios da cascata. Então, no caso das mulheres que usam anticoncepcionais, você tem a parada de produzir a sua própria testosterona. Então, nos anos 70, a gente tem o surgimento da segunda geração de anticoncepcionais, que já são derivados da progesterona. Um pouco menos de efeitos colaterais do que comparados a derivados de estradiol, mas também vários efeitos colaterais e um alto risco de trombose. Então, após a segunda geração, foi necessário fazer uma terceira geração para corrigir esses efeitos colaterais, também derivados de progesterona. E atualmente a gente está na quarta geração de anticoncepcionais, que também são derivados da progesterona, sendo o mais famoso agora a gestrinona. Mas todas elas possuem as características de produzir efeitos colaterais que a gente não acha interessante para ter um bom físico. Como, por exemplo, acúmulo de retenção líquida, como, por exemplo, facilidade em ganhar gordura. Quando você tem hormônio esteroide demais, no caso das mulheres que fazem uso de anticoncepcional, é uma paulada de hormônio, o nosso corpo possui vários sistemas de proteção do metabolismo. Então, a gente acaba produzindo uma proteína que se liga a esteroides. O nome dela é SHBG. Sex Hormone Binding Protein. Então, essa proteína acaba se ligando no pouquinho de testosterona que a mulher tinha e essa testosterona não é mais livre. Então, quando a gente vai fazer exame, a gente pede lá, ah, eu quero ver a testosterona total, mas ela não é o padrão que serve para saber como está o metabolismo. A gente pede testosterona total, livre e biodisponível. Então, o uso de anticoncepcional, como é uma alta carga de hormônio esteroide feminino, ele acaba produzindo demais essa proteína SHBG, que não é seletiva para hormônio masculino ou feminino. Então, essa proteína SHBG acaba inutilizando a pouca testosterona que a mulher produzia. Entendi. Primeiro ponto. Vamos lá. Olha, na década de 60 e até no início da década de 70, nós sabemos que os efeitos colaterais eram, não vou dizer devassadores, mas eram terríveis. Agora, hoje, com as novas tecnologias, nós vemos microgramas desse hormônio. E alguns com liberação gradual, como esses anticoncepcionais injetáveis, que a pessoa precisa tomar apenas durante um mês. Considerando a evolução farmacológica desses ativos e a mudança desde o início com o estrogênio para a progesterona e depois a melhora tecnológica, que foi reduzindo cada vez mais a carga até chegar em microdoses, mesmo assim, os efeitos colaterais, hoje, desses medicamentos altamente avançados, com liberação gradual, ainda continuam sendo negativos? Continuam. Por quê? Porque a exigência do físico aumentou muito. Então, vamos lá. Hoje em dia, a mulher quer ver seus gomos no abdômen. E aí, a gente está falando de um nível de refinamento de percentual de gordura que nos anos 60 não era. Ninguém pensava nisso. Eu acho que seria até grotesco se alguma mulher tivesse isso, na época. Então, como hoje em dia o refinamento, a busca pelo corpo perfeito aumentou muito, é um atrapalho. Por quê? Porque você não vai atingir esse nível de físico se você tem uma propensão a acumular líquido. Ou se você tem um SHBG alterado, que não permite a tua testosterona gerar os seus efeitos anabolizantes de massa muscular e também de anticatabólicos quando você faz uma dieta. Então, o que a gente costuma ver? O típico shape de mulher que toma anticoncepcional. Acúmulo de gordura na lombar, aqui embaixo, nas costas. Pneuzinho que não sai. Na região do umbigo ali, né? Região do umbigo. E aí, você não acha isso bom o suficiente. Então, mesmo com todo o avanço da tecnologia farmacêutica, mesmo hoje a gente usando microdoses, que é um negócio absurdo, né? Em termos de tecnologia, a exigência do shape aumentou. Então, se você utilizasse isso nos anos 60, ok. Mas hoje em dia ainda continua sendo um impeditivo para que você chegue onde você quer. Bom, então podemos chegar em alguns conceitos. Conceito 1. Os anticoncepcionais no passado eram algo totalmente diferente do que nós temos hoje. Hoje nós chegamos num nível de avanço muito grande. Diferente dos esteroides hormônios masculinos, que o que antigamente era, o que é hoje não mudou nada. Sim. Segundo ponto, a tecnologia melhorou muito esses ativos, mas em compensação a exigência e o padrão estético mudou muito. Hoje a mulherada quer pele fina. Hoje a mulherada quer baixa quantidade de celulite. Hoje a mulherada não quer pneuzinho. E quer massa muscular. E quer massa muscular. Terceiro, se você faz uso de anticoncepcional, você precisa entender qual é a sua ambição. Você é atleta, sua ambição é ser atleta. A sua ambição física de atleta, talvez o anticoncepcional seja o seu pior inimigo. Agora, se a sua ambição não é essa, se você quer um corpo bonito, se você quer apenas um corpo feminino e que se destaque dentro da sua autoestima e que as pessoas olham e falam assim Nossa, essa mulher é bonita, talvez o anticoncepcional não te atrapalhe tanto. Então, a gente aqui no canal tem a função de informar, né? Correto. E a gente quer poder dizer pra você o que é possível e o que não é possível. Pra que você tome a decisão sozinha, consciente e informada do que é possível fazer com cada grau de envolvimento de farmacológicos, de suplementos alimentares, pra que você entenda que às vezes o que a indústria do corpo vende não é possível. E aí a gente tem questões como silicone, questões como botox e tal. Então, o que a gente quer que você entenda é que a gente não quer te desanimar a treinar, por exemplo. Claro que não. A gente quer que você entenda aonde você pode chegar no seu corpo pra que você aceite e diga Não, isso aqui é o que eu posso fazer. Então, vamos falar agora sobre o chip, por exemplo. O chip é uma combinação de hormônios e aí, como você sabe que você está induzindo a menopausa com o anticoncepcional com um hormônio feminino, normalmente no chip tem uma formulação contendo testosterona também. Então, você coloca ali dois, três, quatro hormônios que vão ter as suas ações combinadas pra tentar minimizar os colaterais do anticoncepcional. Esse é o tal do chip da beleza? Esse é o tal do chip. Agora, uma coisa que eu não gosto no chip é que, às vezes, um dos hormônios acaba antes. Porque o perfil de liberação não é exatamente igual. E aí, quando você tem qualquer desbalanço hormonal no corpo, seja pra masculino, seja pra feminino, ou seja, DHT exacerbado ou estradiol exacerbado, você tem colaterais do tipo acne, queda de cabelo, etc. Gabriel, muitas pessoas acham que o anticoncepcional também é uma medida de proteção pro seu corpo, assim, pra riscos de doença. Mas nós temos que entender que o corpo da mulher não foi criado pra tomar anticoncepcional. Eu acho que essa questão de controle e prevenção de riscos de doença, aí você tem que procurar o seu ginecologista porque isso é uma individualidade biológica sua. De repente, você é uma pessoa que é propensa a algum tipo de problema e aí o médico é quem vai trabalhar esse tipo de medicação. Vamos tratar aqui de indivíduos sadios, mulheres normais. Exatamente. Pergunta é o seguinte. A mulher entendeu que o anticoncepcional tem seus malefícios, principalmente em performance estética. Tá claro. Mas a mulher também quer prevenir a gravidez. Ela é casada, ela namora e, de repente, não é com preservativo que ela quer prevenir. Tem solução? Tem solução. Hoje em dia, dentro do meio esportivo, a medida mais utilizada pelos médicos que acompanham atletas, por exemplo, é o uso do DIU, o dispositivo intrauterino. Então, existem DIU com hormônio, que é uma liberação local no útero, uma dose muito baixa, e existe também DIU sem nada de hormônio, o DIU de cobre, que é o mais perfeito no caso de atletas. Por quê? Porque não interfere em nada na sua produção hormonal, não interfere em nada em produção de SHBG ou de eixo hormonal. Então, é uma medida super efetiva. Agora, o DIU de cobre tem um problema, que é algumas pessoas têm rejeição e você só descobre colocando. E aí, uma dica minha para você avaliar se você vai ter ou não rejeição é se você se dá bem com bijuteria. Se você não se dá bem com bijuteria, se você só pode usar ouro, por exemplo, com certeza você vai ter rejeição. O risco é bem maior. Com certeza. Agora, o outro DIU que tem a liberação do contraceptivo local, esse já não é de cobre? Não. Ou seja, esse já não tem risco de rejeição. Não tem risco, dura cinco anos, então é uma medida muito segura. E a liberação local ali não permite todo esse efeito colateral do hormônio contraceptivo, não? Não permite. Eu acho que ficou claro. Vocês conseguiram entender. Desde a história do contraceptivo, desde a sua criação até hoje, é notório que a indústria é moderna e mudou esse histórico. Mas é notório que a ambição por um físico mais perfeito também mudou. Faça você as suas escolhas, tome as suas decisões. Nosso objetivo aqui era só esclarecimento com o doutor em ciência farmacêutica. Nós estamos falando de farmacologia, interação de medicamentos no corpo. E a gente também não vai descartar que existe clínica para uso de anticoncepcional. A gente só está falando aqui sobre performance para quem quer atingir um shape diferenciado. Agora, se você possui uma clínica, uma doença, uma predisposição a uma doença, aí você tem que seguir a orientação do seu médico. Quem gostou do vídeo? Like, né? Comentário? Sempre positivo. Aceitamos que já estou. E se inscreva no canal. Doutor, obrigado. Valeu. E se inscreva no canal.